Esporte, gente, a gente tá vendo aí um caos no BRT, intervenção, luta daqui, o que era do cargo queria voltar, a gente sabe da maracutaia, de tudo que aconteceu no contrato da gestão anterior, mas quem sofre no dia a dia é o usuário. Aí o que essa equipe do SBT Rio resolveu fazer? A gente não fica só na notícia, a gente pensa por você como você. A gente pegou uma equipe e colocou, se passou como usuário do BRT e o que a gente viu foi surreal. Os problemas do BRT de todo dia, hoje teve briga dentro de um dos ônibus, são reclamações que não acabam. Quem mostra pra vocês agora é Caio Alex, é, teve treta lá dentro, rodou. BRT lotado, passageiros estressados, não demora muito, começa uma discussão entre duas passageiras. De repente, pancadaria. As cenas mostram a situação vulnerável que os passageiros têm que passar todos os dias. E a superlotação não é o único problema. Dona Josefa Maria tem nas pernas as marcas do descaso do poder público. Ela caiu nesta terça-feira pela manhã, no vão entre o BRT e a plataforma do Mato Alto. Por muita sorte, não quebrou as duas pernas. Dona Josefa tem 58 anos, está com artrose, faz tratamento de câncer e seguia para o trabalho quando houve o acidente. Olha, é difícil, sabia? Muito difícil. A pessoa, principalmente as pessoas de idade. Os problemas no corredor expresso trans-oeste ocorrem todos os dias. Os passageiros vivem a superlotação. Andam em BRTs com problemas no ar-condicionado. Muitos coletivos estão sucateados. Quando chove, cai mais água dentro do BRT do que do lado de fora. A saída é abrir o guarda-chuva. Diariamente, os ônibus articulados, que custaram de um milhão a um milhão e meio, param por superaquecimento, por falta de manutenção. Nossa equipe embarcou hoje na estação do BRT do Mato Alto e encontrou inúmeros problemas. O local estava lotado. Os ônibus passavam assim, feito latas de sardinha. No percurso, até a estação da ilha de Guaratiba, só encontramos problemas. Os passageiros já não sabem a quem recorrer. Nos próximos dias, vai completar três meses da intervenção no BRT do Rio, que foi determinada pelo prefeito Marcelo Crivella. Reuniões e estudos já estão sendo feitos.